Olá, o chá de hoje é um diurético natural, acaba com inchaços, rejuvenesce a pele, faz crescer os cabelos, acaba com dores de varizes, ajuda na má circulação, regula o colesterol, abaixa a glicose, acaba com fadigas, cansaços, dores musculares, cistite, rouquidão, tosse, reumatismo, uretrite, cálculos renais, convulsões e hipertensão. É o nosso chá de folha de abacate, fácil de encontrar, em todo lugar você acha um pé de abacate, até mesmo quem mora na cidade encontra um pé de abacate, mas se você não tiver um pé de abacate perto da sua casa, você pode comprar as folhas de abacate em lojas de produtos naturais. Você vai precisar de 20 gramas de folhas secas, se for folhas verdes, 10 folhas de abacate dá para fazer um chá de 1 litro no dia. Coloque para ferver 1 litro de água, deixe ferver, está fervendo a água, coloque 20 gramas de folhas secas, deixe ferver por 3 minutos, as folhas secas vem assim, mas se você for colocar verde, você coloca aí 10 folhas de abacate no chá, ou compra assim em loja de produtos naturais. Ferveu 3 minutos, apague o fogo e deixe esfriar. Está frio o chá? Tome 3 vezes ao dia, 1 xícara pela manhã, 1 xícara à tarde e 1 xícara antes de deitar. O chá de folha de abacate também acaba com arteriosclerose, TPM, cólicas menstruais. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá! Hoje vou falar de uma erva que acaba com retenção de lípido. Ela é diurética, combate cerulites, flacidez e previne contra o envelhecimento da pele. Ela fortalece a imunidade e ajuda a expelir pedras nos rins, na vesícula, na bexiga. E também fortalece as unhas, o cabelo, combate a inflamação na próstata, hemorroidas, osteoporose, hérnia de disco, reumatismo, candidíase e combate também furúnculos. É um excelente chá, é uma excelente erva. Hoje eu estou falando da erva de cavalinha. Cavalinha tem isso e muito mais. E no decorrer do vídeo eu vou falando para você mais alguns dos benefícios da cavalinha, ok? Bom, você vai precisar de 10 gramas de cavalinha, apenas 10 gramas. Para você que não tem uma balança em casa, você vai me acompanhar, vai ver aqui quantas colheres de sopa nós vamos gastar, tá bom? Primeiro você vai colocar 600 ml de água para ferver. E vai deixar essa água ferver 5 minutos sem a erva, tá bom? 5 minutos fervendo água pura, 600 ml. Por isso que você vai colocar 600 ml e depois ela seca um pouco, vai se tornar 500 ml. Então, 600 ml de água para ferver. Vamos deixar ferver. No seu fogão a mesma coisa, deixa ferver 5 minutos, ok? Deixei ferver já os 5 minutos. Aqui está os 10 gramas de cavalinha, corresponde a 2 colheres bem cheias de sopa. Pode ser bem cheias, tá vendo? Sobrou só um pouquinho. 2 colheres bem cheias, não tem problema passar um pouco não. Agora, como já ferveu 5 minutos, já não é mais 600 ml de água, já está ali a base de 500 ml. Aí deixa 30 segundos somente, apaga o fogo do seu fogão e deixa esfriar, ok? Enquanto esfria o nosso chá, eu quero falar para você que é hipertenso, você que tem a pressão alta, também é um ótimo chá para você. E uma coisa legal também que ela faz é recuperar as cartilagens. Então é muito bom para você, principalmente a gente que já está na menopausa ou passando um pouquinho da menopausa e também quem está em crescimento. Só não pode tomar crianças, mulheres grávidas e quem tem a pressão muito baixa. Não pode tomar, tá bom? Além de tudo isso, ela combate a hemorragia, ajuda no combate à tuberculose, combate a anemia, controla o ácido lúrico. E como ela é diurética, ela ajuda a emagrecer e também combate o estresse. Então para você que está estressado, chá de cavalinha é ótimo para estresse. Você vai tomar sim, durante sete dias seguidos, de 12 em 12 horas. Se for 6 horas da manhã, vai ser 6 horas da tarde. Se for 9 horas da manhã, vai ser 9 horas da noite, ok? De 12 em 12 horas. Você pode escolher o horário, não precisa de ser em jejum. Toma uma pela manhã e uma à noite, tá bom? Então você vai apenas fazer isso. Coar a cavalinha, deixa ela esfriar, não precisa ser gelado e nem precisa ser muito quente. Você vai tomar do seu jeito. Pode ser morninho, agora como hoje está frio, pode ser quentinho, não tem problema. E outra coisa, você pode tomar a cavalinha com um biscoito, tá bom? Pode estar comendo um biscoitinho e tomando chá de cavalinha. E se quiser também colocar erva cidreira junto, não tem problema não. É ótimo, tá? E o cheirinho fica até melhor, ok? Então não faz mal se você quiser colocar tanto a erva doce como a erva cidreira. Você pode colocar junto com a cavalinha e não fazer mal algum, ok? Então vamos lá. Coa então o seu chá. Eu aqui coloquei apenas a cavalinha. Mas a cavalinha é uma das ervas que pode ser misturada. Nem todas as ervas podem ser misturadas. Tem ervas que você fez ela sozinha. De repente você não gosta do sabor dela e quer colocar um sabor diferente, então você pode misturar, tá bom? Então você pode colocar carqueja, amarga é essa, mas pode colocar. Pode colocar temise, pode colocar erva doce, pode colocar erva cidreira, capim, limão. Pode misturar, não tem problema. E não vai tirar o efeito do que eu te falei agora. É um excelente chá mesmo. Você vai tomar sete dias, vai parar sete dias, vai descansar sete dias, depois volta a tomar mais sete dias. Aí se você achar que você ainda tem necessidade, que ainda está precisando, aí depois de folgar os seus sete dias, pode tomar novamente sete dias. Ou seja, três vezes, sete, sete, sete. Sendo que toda semana, que você terminar os sete, descanse uma semana. Ok? Espero que você tenha gostado. Então fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.